Em palco temos um bailinho aqui dos nossos vizinhos do Cabo da Praia, ou seja, uma dança dos rapazes do Cabo da Praia. O assunto é um conto aldrabado, autor do assunto Rodrigo Medeiros, autor da música é o grupo, autor das cantigas Ricardo Minhote e tem a duração de 35 minutos. Uma salva de palmas para eles. Mais um dia para aqui sentado, já tem o cubo quadrado e a paciência escutada. É que este rapaz da para de preté, está quase na hora de ordear e a Manuela, anda-se e vier. Manuela! Vai Manuela! Fogo! Chega-te aqui! Fogo então! Todo dia Manuela para cima e Manuela para baixo, olha tu exausto, exausto! Exausto, exausto, olha, olha para ele! O que foi então? Não vi essa palavra de Manuela? Oh mulher, tu não paras para o orde! Eu estava a fazer as camas de lavado. Oh, tu fica aqui com o pequeno que eu tenho que me enverro, pega lá. Olha cá, meu amigo, ficas aqui calmo e sereno, que ainda não está na hora. Tu enquanto o fizeste, não te queixeste. Até as vacas pordinhadas deixaste e não fizeste parte de fracos. Fogo! Fogo! Eu aquecei, o que é que me enquetei, e as vetos que ainda mata dei para vender o seu broa. É, tu gostaste muito de fazer em rede, mas também nunca fostes de nada esperto. Pois não. Tinhas vindo um quarto de hora mais cedo e vias logo que o broco estava aberto. Via, pois via. Isto é um forte. E para quem se diz muito arrematada, se vesses passado o corta-mata e via logo a entrada. Oh, então, mas isso agora é que está na volta. Fica tudo no corpo a crescer. Hoje em dia já nada se pode. E uma mulher cabeluda que consola a ver. Oh, sim, é uma coisa linda, que os jogados do lado fora... É, então, não é? Oh, Manuel, as pequenas pára de chenoa. Já me estou a passar e ainda tenho ideia para isso e estou a ficar velho. Também estás-me sempre a pegar de ponta. Ah, bom. Oh, nem tive uma ideia. Hã? Porquê é que a gente não lhe conta a história do capuchinho vermelho? Epa. Oh, oh, olha a boa ideia. Olha a boa ideia. O que é que tu acha? Olha a boa ideia. Não sei que ele parte chenoa. Então, vou preparar a ceia e tu ficas a contoar. Já te vais enfiar. Tu queres como eu. Não queres? Ah, bem parecia. Pois, vai ter que ser, não é? Ah, a minha coisa má linda. Papai, então vai-te contar a história. Estou bem chenoa. Os seus olhos lunes que eu não adoressem. Era um capuchinho vermelho que andava pela floresta. E por lá havia um novo mau e feio. Um mau e feio 줄 a rede. Ah. Estou bem chenoa. Estou bem chenoa em si noch. Estou bem chenoa em dor. Amém. 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 Com pandeiro ou espada, puxam os mestres na frente, e mesmo uma mão sem nada, é carnaval novamente. Sai o teatro à rua, cheio de laços e folhos, porque ele continua, o menino dos nossos olhos. Carnaval, não há igual, um trem de sal da incência que é tua, és património mundial. Carnaval, não há igual. Quando ao abrir o pano vejo esta sala bela, valeu esperar um ano para de novo estar com ela. É como o sol a romper, as nuvens da nostalgia, nos vamos agradecer, com calor para mais um dia. Gratidão, gratidão, neste lugar, é este povo que não vai esquecer, nem do carnaval acabar. Gratidão, gratidão, neste lugar. António Manuel vai contar um pouco à sua maneira, para o rapaz calar numa simples brincadeira. O que vai acontecer numa floresta alheia, o lobo que quer comer tudo que por lá passeia, vai atrás do mais jovinho, daquele que não lhe sai da ideia, ele quer o capuchinho. Vai atrás do capuchinho. Do capuchinho. Aplausos Ai, que está um dia tão lindo. Adoro sentir este ar. Oh, não só. Seja muito bem-vindo e que venhas para ficar. Esta calmaria que me chita e que me deixa mais bonita, mesmo eu sou de uma beleza sem par. Vivo sozinho com a minha mãe e como por aqui não mora mais ninguém, não tem beleza para comparar. Bom dia, minha linda. Acordei bem ainda. Ainda estou com um ar meio azedo. E a avó? Ela vem cá almoçar. Estou cheia de saudades dela. Ah, que ela, a tua avó está sem andar. Ontem foi-me dá-me o cambrão. Ora, como foi então? Isso é que é que começava em um dia? Pois, a Ana tinha maneira a fazer. Lembrou-se de tratar-te-se pelo leitão. Vá-me entrar no corral. Se peça integral, parte a bacia. Ora, mas que maçada. E agora para arranjar uma bacia daquelas? É que a lei da avó está empenada, vai ficar com a cara cheia de ramelas. Oh, 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 caprichinho. A bacia não é esta que tu estás a pensar. Ah, então, tu estás a cometer um engano. A bacia com a mãe. Já está a tentar explodir. Faz parte do corpo humano. Ah, visto bem assim, a minha dieta não queria ter cura. Se eu tenho uma bacia dentro de mim, como é que eu não hei de ter esta largura? Oh, oh, caprichinho. Ora, vai cá. Eu vou à casa da tua avó, vai-se longe e tu vais ficar em casa a descansar. Ah, a mãe que daí está, que é vou lá levar os teções. Também estás sempre a dizer que eu estou a precisar de andar. Ora, está bom. Mas tu então vais a ir para o caminho de moio. É porque anda para aí um lobo mau e feio, no cruzamento de golanco ou para a casa da Taíba. Ah, a mãe que fique descansada, que se violou e dou-lhe uma pancada, que ele fique mais o golanco a cantar com a truia. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ou... Há alguém escondido. Isto é um jovem bandido. Aparece-se ali do outro compado. Eu sou o anjo da floresta perdida. Tem cuidado com a tua vida que anda por aí o lobo mau. Mas, oh, mas ainda tenho mente. Eu sou forte como um revolu e ainda corriendo e dou bem as salvas. Mesmo melhor a correr, senão o lobo vai ter muita carninha para dar esmovas. E da maneira que tu andinha, ai se o lobo te apanha com esta carninha tenrinha, Vai ser melhor comer picanha Foi um prazer o conhecer Mas eu tenho que continuar a minha caminhada Tenho que chegar antes do anoitecer Senão a minha avó já vai estar deitada O mal tem o seu valor Do pelo e da raça Um dia é do caçador O outro é da caça O mal, o louco, o mal, ele é O louco, o mal, o louco, o mal, ele é O louco, o mal, ele é O louco, o mal, ele é Ei, caramba, espá Pensar numa carregada do trito num comérciozinho Fizeste uma sorte Calma, 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 calma É lá Descarregado Tens caçado muito pra aí? Desparato, então pombas é uma coisa muito boa Ixa Epá Só para teres um coisinha de noção Só para teres um coisinha de noção Sim, sim, sim Eu ontem matei quatro veados na ganada da andronia Ou estavam bem tratados, já E tem a frisa cheia de carninha Filha da mãe Tu então, tu me entes bando Tu me entes bando É, epá Pessoal de couro Pessoal de couro Oh, mas eu então Eu matei mais que tu Eu ontem matei Dez tauros risqueados Mesmo ao lado de casa da minha vizinha Qual vai? Ok E mais abaixo dos sarrados E matei outro gualdos e meia galinha Ixa Eu Eu Então vocês dois sabem o que é que vocês dois são? O quê? Dos tolos Cois Eu, quer não entender fui para aí sozinho Ah Aproveitar mais um dia de verão E lá quando cheguei a casa não tomou teu ratinho Lá na saca das ação Não Não Essa foi boa Um ratinho É ou Nenhum conseguia Tu não és estar a que zoa Oi pá Tu porque é que não foste à junta freguesia Buscar veneno para um matar? É ou Eu fui à junta buscar veneno E pus lá dentro de uma ordeada Mas o rato era assim ó Tanque quente Ou matar para engordar Ou Não, 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 não Oh paciência Isto está tudo lavado em pleno Eu não sei onde é que isto vai parar Mas sei Oh Chico Tu também deves andar a comer veneno É que não paras de engordar É que está Que isto é? Que ganhei a investir? Anda para outra Vai pá Isto é um novo novo ali por fora E cá vamos em verão Calma 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 gente Calma Calma Isto não é nada de mal O que é? Isto deve ser Os rões já vão postar e ensaiar para o desfile do Natal Só para o desfile do Natal Ai Jesus Não, não posso Ah 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 mal do mundo O que é que se passa? Estás ruim? É ou Tu? Estás só hoje meio Estás com os pés Meu homem Eu estou a sentir o cocô em-te Eu acho que eu estou todo do burro Ai carinha está aqui feita E o que é que vais fazer agora? É o mesmo de merda Parece Eu vou seguir ali para a direita É vou limpar o cun e vou me vê-a Ou vá para a verdade Não, não, não Pá para a verdade Vai para a verdade Vá para-a von para a verdade Mais um pouquinho Vá para a verdade Aló Isto é merda Elijo homem na mata Mas é tua! É tua a história é ela! Ela! Tu não te podes ir ver ela! Ainda te vais perder nesses caminhos! O Lomão anda aí por fora! Tu não vais achar a gente ser sozinhos! Tu vais ali atrás de um riacho! Sim! E vais, sabes? Passar-me um orgulho! Boa ideia! Para lá vais que eu digo! Boa! Quero saber uma unha fresquinha! E encarnevinha! Não é para mal! É, é! Mas porquê que eu tenho que ficar? E seguir tudo à risca! É que se o Lomão chegar, tu é que estás a enjoar! Seres disca? É! É! Não sei! Sim! Estou todo cagado! Esfrega o cu numa quina! Até já andas de lado! Tchau! 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 É estou farta de andar! Há horas que estou levantado! Estou doda, doda para-me deitear! Estou meio cansado! Ora, vão sequer encostar para aqui um bocadinho para ver se o corpo consigo relaxar! Oita! Olha, quem será que o Escolatinho está-lhe a descansar? Ai, que tal carocha sem capota! Ela de frito parece um caminhão! É que ele é a capota! É que aparece na televisão! Não é? É, é bom! Ih, que ela é bem boa! Oh, vou-lhe falar com ela! Para a gente ter conversinho de dia! É, só um dia vem e a gente já gostou dela! O meu coração está a dar punhos da menuda! Que moleque! Isto tem alguém a falar? Isto tem alguém a ir para trás? Olá, menina! Como é que está? Será que as podemos aproximar? Claro que sim! Mas quem são os senhores? A que é que vos posso ajudar? Agente, agente! Agente, agente! Agente, agente! Agente temos três caçadores! Três? Quero dar-nos para aí a caçar! Ok! Oh, menina! Nada vai dar para aqui sozinha! Oh, olha que pouca luz já resta! E quando chega a noitinha, anda-lou mal a floresta! Caramba! Eu sei! Mas eu tenho que andar mais um bocado! Para que é? Para levar esta sexta à minha avó a droga! Ah! Ela mora ali para aquele lado! E está sozinha! E acamada! Com tudinho! Com tudinho! Com tudinho! Então! Se calhar, se calhar, se calhar! V young Malta, não? Oh! Nosso amigo Valverde ia contigo! É! É noitinha! Agente eu tenho a pergunta Eu! Ele é uma ótima companhia, não é? Ele é um padascinho! Um padascinho! Oh! Um padascinho... O que para chegar àiscos... Eu sou um pussi-patia... Eu até pedi-se de o teu amigo... Ah... Pronto! Então, vamos por aqui, vamos ver a hora que está quase a acabar o do Ian. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, oh Capuchinho, o que é que se passa? Eu não sei se é da caminhada, mas eu estou a ficar cheio de calor, sem ter de ser de sol. É, 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 tu não queres ir a fazer uma canada? Uma canada? Uma canada. Uma canada. Vamos fazer amor. Oh, oh, olha cá, meu amigo, que eu sou uma pequena séria. Eu não vou fazer amor contigo, muito menos uma canada. Porquê? Oh, a minha mãe sempre pôs na linha para ter sempre o que eu mando. E olha, Baldwin, se tu cosejei a minha passarinha só, casando, casando, assim, com o Arnaldo doido. E tu? É. Não quero coisas dessas. Ei. O que é? Ninguém não manda a mim. Não? Ninguém não manda a mim. Eu? Casar? É tal coisa de nome de sujeito, nome de sujeito. Não queres? Não. Não queres casar? Não. Pega direito. Pega direito. Parece mentira. Os homens são todos iguais também. Olá. A menina está sozinha, perdida e abandonada. Oh, não tens nada a ver com a minha vida. Oh, também queres ir fazer um acanado. Ah, não. Calma, menina. Eu só quero ajudar. Pareces-me um pouco desnorteado. Eu estou desesperada. Eu estou forte a andar. Estou desesperada. E... Mas quem és tua fenel? Nunca viu a cara como esta? Eu sou o Noto Amaral. O caçador da floresta. Ah, não sei quem é. Ih, porque é que tens assim esses olhos? Tanto arregalados. Os olhos... Os olhos é para te ver bem, minha querida. Para cima. Para cima. Para cima. E esses dentes assim, tanto afilhados? É para mastigar bem a comida. Ih, porque é que tens assim? Essa barriga tanto grande e fora de normal. Barriga? Qual barriga? Oh, mas a barriga? Esta barriga está um pouco encheada de correr mesas no carnaval. E sabe-me dizer, já que parece assim a ser muito esperto? E sabe um tempo ainda lhe resta? Qual é o caminho mais perto para atravessar a floresta? Certamente este caminho é o mais indicado para lá chegar. Este aqui? Este aqui. Muito obrigado, senhor. Até à próxima. Eu vou para aquele que é aquele que usa que é me enganar. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá... Polo Santo. Já andamos guilhamos neste aforoeste. Já há pouco tempo resta, falou-se para o nua. E cá? Já estou escutuado. É soar-se toda a lua. Puleja cair. Gás já menar. Eu acho que vou pesar-se de estuar... É bom. Nasceu-se não e sou-lhe contigo. Opa! E o mal do menino? Será que a coisa correu? Ou deu assim pelo menos imaginá-la? Caralho! Mas o gajo disse que é assim que estou! Arralou-me nada que peço para ele! Pois, viste bem assim, não deixa de não ser verdade! Ela diz que é melhor para mim! Não é? A jeito é que fazia assim com o garçalto, mas há... Aquele olhar meiguinho, cheio de tesoura... Hum, parece o terrorismo que tu ensina-te um balde de gordura! Estás a ver se não andas? Eu acho que estou! Olha quem lhe vale, ó! É nosso amigo baldeuino! Epa! Mas com a cara que ele tem, parece-me que ele não chegou a fazer o punho! O que é que estás a olhar para mim desse jeito que este ar que parou? E tio, ó! Que usa gordo mal feito! E o que é que estás a rir para mim com esta cara que estou? Eita! Tu vais a pegar a desculpa com a tua ex aqui! Olha tu, menino, que te faltas! Enquanto o suco na cabeça tu ficas dentro das baldes! E eu não estou sozinho do mundo! Para acabar acho que somos! Ficas bezeroso igual a Luís de Camão! Tá? Melo, Melo! O quê? Vocês são mesmo todos! Os coisos? Nunca sabem fazer as coisas bem feitas! O quê? Isto para ter alguma graça! As armas têm que estar à direita, esposa! O lobo mal tem o seu valor, no pelo e na raça! Um dia é do caçador, o outro é da graça! Amém! O Lá! O lobo mal! O Lá! O Lá! O Lá! O Lá! O Lá! O Lá! E tu ia matando a dar orelha! Oipá! Tu viras bem? Vem ao lado! É o canal! Isso é um cabra a burrar! Deve estar a chamar para cabra para a loura! Não é cá para mim eu. Ei, é! Oh, oh, oh! Oipa, o grito vem daqui ao lado! Vamos lá para essa esperteia! Ei, ei, epa, vamos lá daqui e dá para ali. Ok, vamos lá. Já estou para aqui até há pouco antes. E nesse que eu me consigo levantar, para aqui, deitado neste chão, cheia de fogo pisolado, e sempre na pecoria dessa possessão, eu até quase que já tenho a vista parar. Ei! 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 Ai, que três bombas que ali vem! Ai, que três homens mescolou! Isso! A velha está caindo! Estou a crítica e reparei muito! Oh! Vocês chegarem bem, olha! Bem, bem! Vamos para a cabeça e eu para o pé! Não, 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 não! Não, 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 não! Ei, dois com os pés e um macarrão! Ei! Ei! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Tu o que é? Não é para se deitar na cama! Não! É para te deitar na velhota! Ah, ah, ah! Não! Não! Para ser para cheiro! Já vias ter dito! Desdito o arco! Oh, oh! É o homem morro aqui! Então, comece! 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 Tá! Ei! Ok! Dão-os para a cabeça e o pós-pés! Parei, 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 parei! Ok! A mãe, a mãe, a mãe, a mãe... Eu trabalhei muito, donos da mão de Alfa! Estou muito acostumado a trabalhar nesses coisas! Estão a perceber? Mas a mão de Alfa tinha calma? Tinha! Ah, então por isso é que eu já lhe disse a pté, ah, só! Ok! Oi pá! Ei! Bora, 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 bora! Oi! Dão-os para a cabeça e o pós-pés! Vocês peguem na velhinha para aqui! E alguém está aqui, está a perceber? Para não a ver! Quis-te nos tentaram, não, você tem! Eu nunca vi-te dizer que mamãe na rua ouvia a sexta-feira! Vai cá para aqui, bumbi! Pega aqui, pega aqui! Na velha! Aqui e na velha! Ah, então eu tenho que ir para aí! Claro! Mata lá! Mata lá! Ei, ó! O que tem que ser? Tem muita força! Tá, 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 tá! Eita! 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 Está bem a calcada, seus fãs! Eita! Eita! Ah! Ah! Ai! Ai o quê!? Vás-te com o pão? Ah vocês! Ah que talk alone esta espinha! É bom! Ah que anos que eu não me sentia assim! Eu te dize! Ora, eu nunca pensei que depois de velha, eu tinha estes três homens só para mim! Não, homem, esta velha não quer parar. E já estou a suar como um touro. Ah, Kiel, tu não cajas esta roupa tréia, eu andava te ver em casa. Oh, oh, oh! Isto não está bem assim. E já tem problemas aos maus. Ah, Kiel, tu não cajas, não. Não cajas para cima de mim. É que se não é só mexe é que joga. Oh, 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 oh! Agora dou-me uma coisinha para comer a sua dor dos estilos de patratos. Ah, vou-se. Ai, que tal carinho, meu irmão. Tu não é que achas bem que portou? Eu sempre ouvi dizer que essas expostas por vários ficam larqueadas, não é? Não é, não é, não é. Oh, oh! Vamos fazer embora quem não está a chegar. Boileira, boileira. Adeus-me, senhor. Aproveita para descansar. Estás a dizer. Oh, bom alto em seu valor No pelo rio da raça Um dia é do caçador O outro é da caça Oh, 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 oh. Ainda por cima aqui nesta casa tanto sol Nisto que é que podes ir para o salão vermelhinhos de carnaval. Tu até metes dom. Ah, aquela colna. Ah, vou-te-á-bão. O que foi? Oh, tu, tu não fizes... Tu não fizes percorre. Tu não fizes que fui eu mentir para a tua mão. Só para ela vir aqui fazer-me um jantar. Ah, oh, mas o lobo mal andei por fora. E ele que é devia atacar. Por isso, veste essa roupa que eu trouxe agora que é para a gente o assisto árvore. Anda-te. Mas então tu vaste para a avó? Vou, vou. Ninguém vai ver a avó. A avó não se preocupa. Ok, está para a avó. Vá lá. Também trabalhaste no meu avó? Não. Já está? Ah, aquela palma calma que a avó é velhinho. O que é isto que a minha avó tem nos joelhos? As mãos. Ah, avó, por favor tês, avó. Ei, que tal coisa de feia. Que dia? Ah, avó, as minhas não vão ficar? Ah, sim. Para morderes. Deixa-me sequer de tapar. Para tu não apanhares frio. Para tu não apanhares frio. Oh, e vamos com o doido. Hum, cheirinha carninha. Isto vai ser para consolar. Quando apanhar aquela velhinha vai-me dar um belo jantar. Ah, avózinha. Onde estás tu escondida? Deves-me andar no poleiro. Anda cá, minha querida. Eu sou José Bolier. O que é que tu fazes aqui? Vá-te embora ou deixa-me da mão. Oh, avózinha. Eu trago uma carta para ti. É o aumento da tua pensão. Como sou que estavas acamada. Sigo cá vi com muita estima. Olha cá, meu amigo. Peguem-me nesta carta fechada e metem-me mais a cor acima. Hahahaha... Aaaaaaah... Ah avó! Ah, avó! Ei! Foi-te muito triste que não foste comoída. Tiveste cá uma sorte desta vez, minha senhora. Ah, que ela é verdade. O que foi? Hoje ali estava a ver que a minha vida era desta vez que sim, meu. Foi por isto? Mas, espera aí. O que foi? Eu não estou a perceber. Há uma coisa que não é bocadinho. O que foi, avó? No fim das telhas, a avó não é que se tomava a marrom. A verdade? Então como é que eu estou a ver? Ah, pá! Eu também tu achas isso estranho. Eu normalmente jogava lá e errei. É ali atrás, sentado onde tens trago. Isto alguma coisa hoje está aqui a passar. Quem este conto está a contar, está a contar um conto ao dravado? De certeza! De certeza! De certeza! O mal tem seu valor, o verbo e da raça. Um dia é do caçador, o outro é da graça. O lobo mau! O lobo mau! O lobo mau! Ah, meu amor, tu gostaste da história que papá te contou? Era bem penútil, não era? Ah, que coisa má linda da sua mãe! Ah, esses olhos... Os olhos é de papai, então! Os olhos é de papai! Os olhos... Olá! E pronto! Acabou a história. A avó é que teve a vitória e ganhou mais um pouco. Oh, mas há lá que se ponha. Mas é, Paulo, que é para ver se o lobo mau não a come no próximo conto. Ah, Tom! Ah, Tom! O quê? O que é que tu andaste para ir a contoar? Tu nunca soubeste fazer nada! Não! Desde quando é que tinha? Três! Três caçadores a caçar! E o que afim foi fazer alcanado! Oh, mena! Isso é versão que escutou, é que... Ah, Tom! Por favor, é isto! Ah, Tom! Tu não contas, tu não contas os pontos cruíticos! Aldramas tudo, todas as vezes! Tal e qual os políticos enganou os portugueses! Sem poder ter... Oh, oh, oh! Oh! Sabe, Manuela? O que foi? Eu estou a começar a treinar! Para todo? Ih, não! Ah! Que isso já é este! Pois eu sei! Por isso eu casei com Duic! Ah! Eu estou a começar a treinar e então estou a começar a com a poesia! Ok! Porque eu vou-me candidatar à junta de freguesia! Ah pá! Ahn? Ahn? E como um político que segue nunca chega a presidente, eu assim já estou a aprender a mentir às multa deles! Ai, que diabos! Vá-se e vão as mentiras desta gente! E hoje votam em mim, nas próximas eleições! Ahn? 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 Sim. Um jardim. Um jacuzzi. Ok. Tudo de ver da gente. Aham. Um jardim. Aham. Isso foi. Isso foi. Isso foi. Depois... Depois no... Um quintal. Um quintal. Um jardim no quintal. Um jardim não. Um jacuzzi no quintal. Aquele problema não é onde todos têm. Um jacuzzi no quintal. Claro. A gente renovava o nosso esforço. E ainda dava para comprar... Um Mercedes. Um Mercedes. Daqueles da Graciose. Não. 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 Da Graciose. Eu já tenho tu, Ator. Para morder. Hum. Um Benz. Classar. Um Benz. Benz. Ator. Oh, 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 Manuela. Olha. Eu vou mandar fazer uma cama nova. Boa ideia. É que a nossa já está um Bruic. É verdade. E comprou um colchão novo. Que o nosso já tem uma colva. Retilado. E vais arranjar um homem novo que já não passa com tu. Ator. Para morder, Ator. Está mais. Sempre é uma coisa. É a mesma coisa. Já desde o ano passado. Sempre é a mesma coisa. É a mesma coisa. É. Oh, pois é o que tal. Que ó. E mesmo para finalizar. Aham. No Natal, a nossa casa era toda para enfeitear. Tudo cheio de luzes. 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 As varandas engalanadas. Aham. As janelas enfeiteadas. E no jardim. Um presente vivo. Ei, que diabos. Os pequenos da catequese. Aham. Aham. O que é que tu me dizes? Boa ideia. Boa ideia. Oh, Manuel. Oh. E pense. Tu pensas muito à frente. Desparato. Tu pensas desparato. Oh, Manuel. Oh. E já estou a imaginar, aham? Aham. Tu ali de Monte... A Maria. A Maria de Monte Azul. Eu? Não, não. Eu? É para ti ter uma personagem especial. Oh. Eu estou a imaginar a Maria a sair de Monte Azul. Ok. Ei, Vingir. Toda apresada. É caminho de Belém a ser levada. É para nascer o menino Jesus. É isso. E em Percépio. Só o burro é que vai estar para se ver. És tu. Pou, já vá que eu vou ter que vender. Aham. Fui-te mais pagar a luta. Aham. 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 Carboço. Oh. Não te quero mais. Manoel. Te dou-o para casa dos seus pais. Não quero. Não quero? Oh Manoel. Tu sabes bem que eu sou o órfão. O meu pai já morreu. Aham. Só tenho a casa de mim à volta à caída. Mentes de pé? Oh Manoel. Oi. Ei. Não precisas chegar e te estremos. Calma. Calma. Anda cá para o padreminho. Anda cá. Anda cá. Chega às tuas pechechas para as minhas. Aham. Vou dizer. Anda cá, meu amor. Oh. O melhor mesmo é ficar como eu estou. E sei que tu és uma espó! Antón! Antón! Veja, a gente precisa de muito dinheiro. Uma coisinha, também. Antes de ser pobre e viver com seriedade, do que ser um poluido e viver sem verdade só para garantir um grande poluido. Arroba! Tudo que tem um princípio também tem um fim. Postes o calor com a chama dentro de mim. O pensar que reclama neste meu cantar. Esta dor com a fama de querer ficar. Nesta noite sem silêncio se faz ouvir. Foi noite de gala, noite de sorrir. Onde esta alegria venceu com a união. Para levar vocês na palma da mão. No peito ficou uma saudade. É essa a verdade nesta despedida. Levamos toda esta amizade para a nossa vida. Que Deus não deixe ninguém. Pois só ele tem tamanha grandeza. O pobre tem um vintalho e comida na mesa. Com a nossa vida ensaias. Vencem com paz no peito. Vão para o galo da praia. Vão para o galo da praia. Vão para o galo do peito. Vão para o galo do peito. Na página do livro que encerra esta caminhada. Leio a encantiga pois está rasgada. Na sua natureza vai mesmo sem razão. Para aquela incerteza e ingratidão. Aquele que está longe de quem é o seu povo Para representar um futuro novo O soldado que vai e não olha a quem Na hora que ele sai não sabe se vem A vida de tristeza chora pelo mundo fora Longe deste ilhé Porque aqui a gente mora no canto do céu E acaba-lhe a censura Desta guerra dura, triste e amargurada A quem vive essa amargura sem culpa de nada Toda a nossa pisária Desde o compasso do banho Volta ao carro da praia Vai cair todo o banho No fim do nosso cantar Esta cantilha na mão A saudade vai ficar Por pensar de todos nós Dia do céu descer e de lá descer Quem um dia viu o carnaval vencer Via a tradição e as suas raízes Hoje com certeza muito mais felizes Via a juventude no seu trilhar Com aquela alegria Com aquela alegria para saber cantar Um dia a magia ia acontecer E de lá de cima nos estão a ver O pai dá-me um abraço Ele me deslaço Com o melhor caminho Levando-me o seu negaço Para não estar sozinho A mãe sempre a sentir Tudo o que há de vir Com a gratidão O rosto do filho a sorrir É ser o coração No carnaval se abre e saia Em ser o passo do banho Com o paróquio ao carro da praia Vai cair todo o banho No fim do nosso cantar Esta cantilha na mão A saudade vai ficar Por pensar de todos nós Na pagina do banho Posto à beira-mar Terra onde as gaivotas A vão beijar Colheita coberta de amor Semeado Uma porta aberta E um muito obrigado Como o castelo na areia Forte de Cortina Onde lá passeia Santa Catarina Janela ao mundo Porto de sorriso Horizonte calmo Veste paraíso Adeus é nosso dever É o que tem de ser Na memória ficar Só não se vai esquecer Daquele que pratica Abraço e simpatia A cada dia Para a vida inteira São de alegria E vida terceira Toda a nossa missaia Só não se vai esquecer Nesta campinha de amores Para a saudade vai brilhar Começar de todos os roms No carroço é o que ensaia Este compasso perfeito Vou para o cabo da praia Para ficar dentro do peito No fim do nosso cantar Esta cantinha de amores Para a saudade vai brilhar Começar de todos os roms Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto